Salve, salve, Massa Coral, Santa Cruz o mais querido na área, Massa Faça Santa Cruz, nesse vídeo aqui né pessoal, no vídeo da hora do almoço né, todo mundo já sabe, o vídeo da hora do almoço aqui pra tu digerir teu almoço melhor, vem nas notícias Santa Cruz, que definiu o primeiro adversário de Santa Cruz na Copa do Nordeste de 2023, 2024 quer dizer, na pré-Copa do Nordeste quer dizer também né, na Copa do Nordeste em si, na pré-Copa do Nordeste vai ser o Altos do Piauí, né, o repórter Transamérica trouxe, jogo fora de casa, a gente vai mostrar aqui alguns detalhes, e é isso, mas antes de começar a gente pede que vocês se cadastrem aqui na Beta Nacional, né, pelo link exclusivo do canal, você clica no link aí na descrição ou no primeiro comentário fixado, se cadastra na Beta Nacional e deposita aí a partir de um real, que é o valor mínimo, você vai apostar aqui, você tem a opção aqui de fazer várias, vários jogos aqui, vários esportes tem, mas o que a gente gosta mesmo é futebol, né, e hoje tem vários jogos aqui na Série A do Brasileirão, né, tem Champions League também, mas no horário desse vídeo aqui vai estar aí bem em cima já da Champions League, quer dizer, alguns jogos, né, mas tem vários jogos às 5 da tarde também, como o Bahia de Munique, Galatasaray, tem o Manchester United, tem o Arsenal, tem o Real Madrid, Inter de Milão, então vários jogos aqui pra você apostar, e a Série A, um pouco mais tarde, às 7 da noite tem Internacional e Fluminense, América Mineira e Curitiba, São Paulo e Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense e Fortaleza, Flamengo e Palmeiras, jogaço aí, né, Flamengo e Palmeiras, então você bota aí a partir de um real quanto você tiver aí, lembrando que é entretenimento, pessoal, né, pra você botar o dinheiro da sua feira, a conta dele de água, de luz, né, pra você botar o dinheiro que você tiver sobrando aí e vem-te embora, fazer tudo ele na BNACional, é isso, ajuda o canal ainda e tamo junto. Vamos embora do assunto, foi definido ontem, segundo o repórter da rádio Transamérica aqui, o Moisés, é, da Transamérica, tá sem formação, Santa Cruz vai enfrentar a equipe do Autos na primeira decisão da pré-copa do Nordeste, o jogo acontece fora de casa, caso consiga avançar para a próxima partida, irá enfrentar o CSA de Alagoas ou o Iguatu do Ceará, lembrando que a fase preliminar acontece de 7 até 14 de janeiro. Então Santa Cruz entra em campo daqui a menos de dois meses, né, Santa Cruz passando, foi que nem esse ano, né, a gente passou, o primeiro jogo foi Calcaia, não foi Calcaia, depois pegamos o Botafogo da Paraíba e conseguimos avançar para a fase de grupos, vai ser a mesma coisa no ano que vem, iremos pegar o Autos, se passando vamos pegar ou o CSA ou o Iguatu, o Iguatu a gente não tem boas lembranças, né, a gente perdeu para o Iguatu esse ano na Série D, o último jogo que a gente jogou esse ano foi contra o próprio Iguatu, porém o CSA, né, tem mais elenco em Série C e tal, deve passar, e o Santa Cruz joga fora de casa, pessoal, por que o Santa Cruz joga fora de casa? Por conta do ranking da CBF, que fase o Santa Cruz chegou, o Santa Cruz está pior no ranking do que o Autos do Piauí, e a gente vai ver isso aqui agora, né, aqui está o ranking da CBF, né, atualizado desse ano, o Santa Cruz está lá para baixo, lá para baixo, atrás de vários times que a gente nem imaginava, né, atrás de vários times, atrás de Oeste, atrás de Piranga, enfim, pessoal, o Santa Cruz está aqui, olha o Santa Cruz aqui, na 59ª posição do ranking da CBF, e o Autos está uma posição à frente da gente, o Autos está na 58ª posição, ou seja, está aqui o número 59 do ranking da CBF e o Autos está no número 58, mas o Autos está na frente da gente ainda, porque o Autos estava na Série C, né, eu não sei se caiu, não tenho a certeza se caiu ou não para a Série D, mas o Autos passou os últimos dois anos aí na Série C, então já melhorou, já estava melhor do que a gente, estava na Série D nos últimos dois anos, né, e está na frente da gente, ou seja, pelo ranking da CBF, o Santa Cruz joga fora de casa, decide a vaga contra o Autos do Piauí fora de casa no dia 7 de janeiro, por conta do ranking da CBF, repetindo, é inacreditável, pô, inacreditável, o Santa Cruz está quase o número 60 do ranking, pô, o Santa Cruz está atrás do Autos do Piauí no ranking da CBF, pessoal, que vergonha, meus amigos, que vergonha, então é isso, pessoal, é o videozinho aqui mais rápido, só para informar que o Santa Cruz entra em campo, e lembrando que a gente não tem nenhum time ainda, saiu a informação ontem que o Ralf de Carvalho trouxe, né, que o Santa Cruz pode pegar os jogadores do Afogado da Engazeira, fazer uma junção e ir para a pré-Copa do Nordeste, né, para jogar aí essa competição, primeira competição do ano, porque o Santa Cruz, como eu falei no vídeo da manhã, ninguém sabe se vai ter eleição, se não vai, se vai ter bate-chapa, você vai ter a aclamação, se vão entrar na justiça, se vai cancelar a eleição, se vai vir eliminar, ninguém sabe de nada no Santa Cruz, muito menos de elenco, treinador, futebol, campo e bola, ninguém sabe de nada que vai acontecer, menos de dois meses para o Santa Cruz montar tudo do zero, tudo do zero, e já vai enfrentar o Autos do Piauí aí, no começo do ano já, e a gente não tem nem planejamento, não tem nada, todos os times se mexendo já, se planejando, se planejando, o próprio reitor já está se planejando, vários times se planejando para o ano que vem, e o Santa Cruz, nada, segue uma briga aí, política, que deve acabar, né, daqui a quatro dias, no próximo domingo, ou não, né, vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer na política do clube, mas o Santa Cruz joga dia 7 de janeiro, sem time, sem técnico, sem nada, sem estádio direito, o gramado é uma merda, mas também não vai passar dentro do gramado, que a gente joga fora, né, e desse jeito, é quase impossível se classificar, Santa Cruz, muito provavelmente vai jogar, só o Pernambucano no ano que vem, vai jogar para a Copa do Nordeste, provavelmente não se classifica, e vai enfrentar, só vai jogar o Pernambucano, e a Série D, estamos fora, não sabemos como vai ficar também, se vai aumentar a quantidade de vaga, e se não vai, enfim, é isso pessoal, esse é o vídeo aqui, quem gostou já sabe, se quer achar na Baía Internacional, daí posso estar partindo um real, e fazer teu joguinho aqui, vários jogos hoje, tamo junto, obrigado a nós, valeu!